Mal passou o Natal e já está todo mundo se preparando para a virada do ano, né? Aqui no Carona não é diferente, porque hoje eu vou cair na estrada e passar o programa inteiro na busca dos elementos que não podem faltar nessa época. Sabor, alegria, boa companhia e a melhor música. É por isso que hoje tem degustação de panetone aqui no Carona. Depois eu sigo para Araxá conhecer o circo do Marcos Frota. E minha última parada é Divinópolis na boa companhia e na excelente música de Flávio Landau. Não sai daí, porque o Carona está só começando. Para falar de panetone, procurei uma especialista e me achará a Cecília. Eu queria que a Cecília me ensinasse a fazer panetone, mas é muito difícil, né? Porque demanda muito tempo. Como é que é o processo de fazer o panetone? É porque o panetone, quando você faz a primeira etapa da massa, que é a fermentação. Tem as leveduras que a gente coloca, que você tem que fazer a mistura, esperar 10 dias, voltar. Então tem um processo que demanda 20 dias antes de eu poder vender. Esse panetone aqui, ele é de quê? Ele é de massa trufada, de chocolate meio amargo. Massa trufada, você me ensina a decorar um panetone? Pelo menos decorar um panetone eu tenho que aprender, né? Ó, então vamos lá, Cecília. Você vai pegar essa parte da colher, ó. Essa frutinha é super diferente. É um fizzales, é uma fruta colombiana, muito vendida no Brasil. E ó, ela parece de plástico, mas é de verdade. Comestível. A gente vai decorar o nosso panetone com ela, né? Partiu o panetone, gente, pode. Tá vendo? Nossa! Gente do céu! Gente, olha esse panetone! Vê se eu não vou experimentar. Nossa, é muito bom. A massa é bem leve. É. O recheio é bem rechado, mas ele não é um doce que fica assim, enjoativo assim. Adorei conhecer o seu trabalho, essas delícias que você faz aqui. Obrigada mesmo. E olha, gente, eu vou ficar aqui comendo, porque tá bom demais. Mas eu tenho um próximo destino. Quer saber qual é? Dá só uma olhada. Depois de comer muito panetone, eu continuo pela busca de um fim de ano sensacional. E o que não pode faltar em nenhum fim de ano é a alegria. Então, eu estou agora no lugar certo. Esse é o circo Marcos Frota Circo Show, que está aqui em Araxá. E hoje você vem de carona comigo, sabe pra onde? Pro picadeiro. Paula, há quanto tempo o circo do Marcos Frota tá na estrada? Bom, fazem 21 anos, né, que ele tá andando por esse Brasil afora. 21 anos. Deve envolver muita gente. Quantas pessoas viajam e trabalham pro circo funcionar? Com funcionários, técnicos e artistas, gira em torno de 150 pessoas. E olha, já tem uma galera se aquecendo, ensaiando, porque logo, logo vai ter espetáculo. E agora eu vou te mostrar quem é que brilha nesse picadeiro. Gente, olha só. Agora a gente vai conhecer a galera que faz o mastro, ó. Gente, vocês vão ter que descer daí pra falar comigo, vem. Olha só que máximo isso. E que tipo de acrobacia vocês conseguem fazer aí? Ah, saltos, viruetas, mortais, tudo que você imagina. Só vendo pra acreditar como é que é, né? E é muito difícil. É muito difícil. Tu tem que ter habilidade, concentração, força. Mas será que se eu tentar vocês me ensinam ao tentar subir? Com certeza. Bom, meu figurino não está o mais apropriado, né? Então, vou colocar uma roupinha mais própria pra poder tentar o mastro. Enquanto isso, vou deixar a visita aquecendo. E eu vou tentar daqui a pouco. Você vai ver se isso vai dar certo ou não. Então, vamos lá, meninos. Quais são as primeiras instruções pra eu conseguir subir aí? Ele vai demonstrar a subida. Tá vendo? O pé dele sempre pra fora, né? Solta do pé. Um braço vai e a perna vai também. Tipo uma aranha. Entendeu? Esse é o movimento. Nunca um primeiro ou outro depois. Certo? Será que vai? Vai. Vai, vai, vai. Isso. Gente, ele que está me segurando. Força. Dá pra gente fazer alguma coisa aqui no chão? Tá. Tá. Então, vamos fazer então que eu seguro o movimento do mastro, que é o Buda. Ó. Entendeu? Aqui, a mesma coisa. O pé ele empurra pro mastro, os dois. A coxa também encosta no mastro e o braço também encosta. Eu queria uma coisa mais fácil. Parece que tá mais difícil. Gente, vendo ele fazer parece fácil, né? Tá quase morrendo aqui. Dá um pulinho, chama a frente. Por lá, dá um pulinho. Gente, obrigada. Realmente, isso aqui eu não consigo fazer o trabalho de vocês. É muito difícil. Acho que é por isso que é tão legal assistir, né? Agora eu vou começar com a verdadeira família de circo, né? Que número vocês fazem no circo? É o número adagio. Se chama adagio. É o número de equilíbrio comparado de mão, né? É uma acrobacia, na verdade. É uma acrobacia? Tá curioso? Eu te mostro tudo depois do intervalo. Não sai daí.